Bom, gente, a gente vai começar passando um pouco do horário, geralmente a gente dá essa tolerância mesmo, até porque esse horário precisa manter bastante corrente de trânsito. Eu vou rapidamente apresentar o IRIS e o GENET. O IRIS é o Instituto de Referência da Internet Sociedade, para quem conhece, a gente traz pesquisas que relacionam o direito, internet, sociedade, questões de jurisdição, principalmente, agora a gente está investigando questões de proteção de dados também, todas as questões que tangenciam o direito e a sociedade no âmbito da internet. O IRIS surgiu do GENET, que é um dos estudos de internet aqui da faculdade, que começou com uma proposta de trazer esse tema para os alunos pela falta de uma disciplina na época, que permitisse a gente ter esse tema mais inovador, mais inexplorado. Daí, com o tempo, a gente foi evoluindo e chegou nessas propostas do Café e Chat, que é de ter esses encontros, são temas diversos, relacionando também o direito e a internet. E hoje a gente vai discutir esse tema de influências de imagem de sociedade online. O professor Fabrício vai explicar com mais calma e introduzir também os nossos convidados. Obrigado, obrigado, Pedro. Boa noite a todas e a todos. Espero que tenham tido um excelente dia e também de comemorações, em virtude da vitória do Brasil, em uma das partidas talvez mais emocionantes nessas rodadas das oitavas de finais. E eu queria primeiro agradecer novamente a presença das nossas convidadas de hoje, a Fernanda, do meu lado, Fernanda Medeiros e a Débora Ladin, para tratar de um tema que é um tema de agenda hoje das principais questões do direito da internet, num projeto que tem sido muito bem conduzido pelos integrantes dos grupos de estudos em internet, no Bastão de Propriedade Intelectual, o GENET, que é a base de toda essa iniciativa, e também em cooperação com o Instituto de Referência e Internet Sociedade. Nós chegamos à décima terceira sessão, edição, do Café e Chat. E essa é uma importante marca, sobretudo por um evento que se consolidou de modo permanente e, acima de tudo, para disseminar dentro da universidade temas relativos à agenda de pesquisa, de estudos e de formação de políticas também em matéria de propriedade intelectual, internet, inovação, especificamente nesse sentido de divulgar e abrir o espaço para que a comunidade conheça e, ao mesmo tempo, se entere daquilo que nós estudamos, daquilo que nós fazemos na universidade, que esse é o papel dela, acima de tudo. E falar desse tema hoje é fundamental, sobretudo porque a escolha foi proposital na agenda das atividades dos grupos e eu fico também mais ainda entusiasmado com a juventude que entra de cara e, acima de tudo, muito comprometida com uma agenda que é tão importante, sobretudo para a liberdade de expressão, para o engajamento da sociedade e, ao mesmo tempo, o trabalho em torno da construção de redes e isso, sem dúvida, é indispensável dentro do que nós estudamos pela internet e, acima de tudo, num compromisso feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu gostaria de, primeiro, também saudar aqueles que são alunos e alunas da nossa universidade, e membros externo. Hoje, particularmente, parece ser um dia mais difícil de se chegar até a universidade pelo trânsito, em virtude de manifestações ou mobilizações sociais que hoje acontecem no centro e também pela chuva que deve vir logo mais em BH. Então, queria, acima de tudo, já dividir aqui essa tarefa de ouvir um pouco duas expositoras como expoentes do tema dentro da ação, dentro da prática, dentro do que representa exatamente influenciar digitalmente e daqueles que têm condições de estudar esse campo, que é um campo também hoje em expansão e que, muitas vezes, é tratado de forma sem o devido cuidado pela academia ou também, muitas vezes, por aquilo que move o próprio desconhecimento, a ignorância, ou seja, deixar de conhecer, deixar de saber. E a tarefa do Café Chat é disseminar esses temas, dentre os quais elegemos para a 13ª edição, caindo justamente em junho, às vésperas da Copa do Mundo, em que muita da atividade das mídias sociais, atividade que hoje é muito comum entre aqueles que se utilizam das plataformas, tanto do Instagram, no Facebook, Snapchat, tantas outras que são utilizadas nesse contexto, para influenciar, para se comunicar, para fazer propaganda, para anunciar, mas também para se comprometer, para se engajar e para buscar uma certa emancipação dentro da comunidade, do conhecimento. Então, nada melhor do que trazer tanto a Fernanda Medeiros quanto a Débora Aladim para falar sobre esses temas nessa sessão de hoje. Antes de passar a palavra, começaremos pela própria ideia da academia, ou seja, os mais novos falam primeiro e os mais velhos, os mais cêneres, embora aqui eu tivesse que apresentar, mas a ideia é justamente lembrar que o tema da influência digital vem em encontro com um ambiente de transformação, não só dos meios de comunicação, mas também das formas pelas quais a liberdade de expressão se associa a outros instrumentos de consumo na sociedade. Um consumo que não é apenas de produtos e serviços, mas é um consumo também de informações. A sociedade digital, ela requer exatamente esses atores num contexto maior de transformação. Então, a minha pesquisa preliminar sobre o tema é justamente a de entender em que cenário, em que ambiente nós estamos lidando com o problema em especial dos influenciadores digitais, como questão central de referência, problemas de pesquisa, de estudo, e ao mesmo tempo de como associar essa questão dentro das grandes questões da internet na atualidade. Nessa pesquisa referenciada, que eu busquei trazer aqui à discussão, eu acho que ela é muito interessante, 34% de marcas hoje têm a intenção de fazer negócios com os influenciadores digitais. Esse é um número expressivo dentro de um contexto em que produtos e serviços são comercializados, são colocados à disposição dos consumidores e esse número, 84% de marcas consideradas numa pesquisa referenciada exatamente pela Inc. Magazine, prestigiado veículo de mídia nos Estados Unidos, mostra exatamente como esse tema alcança hoje os mercados, em geral, de produtos e serviços, de que maneira os influenciadores digitais têm papel nesse contexto. 92% dos consumidores confiam muito mais nas informações que são oferecidas por indivíduos do que necessariamente por marcas como elas estão hoje ancoradas nos mercados. O que é um papel absolutamente contraposto, quase paradoxal, o que é o papel da marca no contexto da comunicação entre uma empresa e os produtos e serviços que ela oferta. E um outro dado fundamental de que 92% das empresas brasileiras, segundo uma pesquisa da Social Media Trends de 2008, mais recente, estão presentes nas redes sociais com consumidores modernos que têm um relacionamento autêntico com a marca, sobretudo naquele contexto em que eles confiam muito mais em determinados influenciadores individuais do que necessariamente em celebridades e subcelebridades que mantêm mera relação monetária com aquela marca que é apresentada. E esse dado é muito importante num contexto em que nós poderíamos simplesmente, por desconhecimento, por ignorância, reduzir a realidade da influência digital às questões meramente consumeristas, ou seja, de consumo, aquelas relações comerciais. Por quê? Porque não é necessariamente a tendência no ambiente de expansão da liberdade de expressão, dos movimentos de, e acima de tudo, emancipação de minorias, das questões que dizem respeito exatamente às plataformas hoje do conhecimento, às redes, e que mostrem como a influência digital, como fenômeno, como problema, pode ser justamente trabalhada nesse contexto. Nós temos um exemplo aqui, que a meu ver é muito bem sucedido, da Débora Latim, em se comunicar com grande proficiência com uma comunidade jovem, que é a comunidade que acessa essas informações, mas aí exatamente no trabalho de alguém que sabe a diferença central entre o que é uma informação e o que é o conhecimento. E o conhecimento construído da forma como ele pode ser apresentado, como os educadores fazem, como aqueles que constroem o trabalho. E nada mais de alguém que tem um percurso também nessa área e ser grande interlocutora nesse trabalho da academia. Então, dizer que é muito bom ouvi-la, ouvir a Fernanda também dos seus trabalhos a respeito do tema, e dizer que a grande preocupação da parte da academia é expor essas questões, trabalhá-las da melhor forma possível. Entre subjetividade e personalidade, para o direito, existe também uma diferença muito grande e um trabalho que, por trás, é sempre bastante motivante para aqueles que tentam entender de que forma a internet passa a moldar a nossa personalidade e uma nova significação para o que é o subjetivo, para o que é o eu. Essas questões entre identidade, personalidade e subjetividade são temas que dariam exatamente teses, dissertações, como têm sido feitas hoje na universidade. E, de certo modo, é o que inspira uma nova geração daqueles e daquelas que têm condições de estudar esse tema. Então, eu queria agradecer mais uma vez a ambas, a Débora e a Fernanda, pela presença, por ter disposto um tempo para falar com essa plateia a respeito desses temas. E, acima de tudo, dizer que a Universidade Federal de Minas Gerais, por tê-las também como alunas específicas em seus campos de atuação, fica muito feliz de que esse tema seja tratado também da melhor forma possível. Então, queria passar a primeira palavra à Débora. Débora, fique super à vontade. Eu sou o meu papel aqui de moderador de quem vai controlar o tempo de apresentação, de 15 a 20 minutos, para que depois nós tenhamos tempo para abrir as questões e os comentários, assim como a Fernanda também, no seu tempo e disposição. O meu papel aqui é muito mais de moderação, mas como coordenador de projeto, como aquele que entende que a importância de divulgar esses temas, seria exatamente de fazer uma pequena introdução sobre o problema que nós estamos hoje discutindo. Então, com a palavra, Débora. Oi, pessoal, tudo bem? Eu não sei se todos me conhecem, conhecem o meu trabalho, mas assim, uma breve apresentação que é justa, é necessária, mas meu nome é Débora, eu tenho 20 anos e eu estudo História na UFMG, sempre foi a grande paixão na minha vida, nunca tive nenhum outro caminho que eu já considerei seguir na minha vida e a cada dia que eu passo, eu realmente percebo que eu amo a universidade e eu sou apaixonada também pela UFMG como instituição e tudo mais. e eu estou aqui justamente por causa do meu trabalho na internet, porque eu, por um acidente, comecei a fazer vídeos na internet e hoje eles cresceram, e hoje as pessoas, várias pessoas assistem, e é... intrigantes. E assim, eu comecei a fazer vídeos, eu tinha 14 anos, 14 para 15, então eu entrei no YouTube na época que YouTube e os jovens vão compreender, YouTube era só o Felipe Neto, o Bers, o PCSQ, e aquela situação toda, e a educação online só existia por meio de algumas universidades que tinham EAD. Então, era a época em que a única educação online que tinham era dessas universidades que faziam ensino à distância, ou então de professores que gravavam, colocavam uma câmera nas aulas e postavam nas aulas. E aí começou, à medida que eu fui começando a fazer os vídeos e tal, eu levei muito tempo para crescer dentro da plataforma, mas eu sempre tive gosto por aquilo, eu comecei a fazer um vídeo para os meus colegas de sala mesmo, e à medida que foi crescendo, foi crescendo também o ramo, sendo que hoje muita gente deixa de frequentar escola e cursinho para estudar pela internet, muita gente deixa de assistir a aula, porque prefere os professores da internet, porque encontra material na internet. Então, é uma coisa que cresceu escancarosamente, eu fiquei muito feliz, escancarosamente, eu fiquei muito feliz que tem pessoas que agora estudam isso no meu acadêmico, porque o que eu tive de experiência com isso é que as pessoas, a sociedade que já cresceu, já aprendeu, já teve seu conhecimento formado, eles não têm estrutura para entender aquilo. Eu vejo, por exemplo, meus pais, a geração passada, que cresceram vendo TV e aquela situação, eles não têm estrutura para entender o poder que a gente tem de escolher o conteúdo e como que o YouTube está derrubando aos poucos a televisão. Eles também não têm vontade de entender aquilo. A experiência que eu tive com os outros alunos da FMG foi que o pessoal da comunicação que está começando a mexer com isso, o pessoal da publicidade está começando a entender a internet, como funciona esse fenômeno e tal, e eles estão saindo muito bem, porque é toda uma geração que está crescendo com isso e que agora usa, por exemplo, aparelhos de TV para conectar com Netflix e para assistir vídeos e não para assistir canais. Então, eu gosto muito mais de falar de educação do que de falar internet, mas quando eu parei para pensar sobre isso, é um negócio impressionante, porque é um poder muito grande para menos mortais. E eu sempre fui muito feliz, sempre fui muito grata, passei muito perrengue ainda na vida por causa disso e para me adaptar e tudo mais, e é um local em constante transformação. Mas eu acho que a internet é isso. Igual o Fabrício falou, as pessoas têm criado uma confiabilidade muito maior, porque se você pensar o fenômeno mais clássico, que é o das blogueirinhas, que falam de moda, de maquiagem e tudo mais, são pessoas que cresceram genuinamente porque outros gostavam do que elas falavam. E eu acho que é daí que vem a credibilidade, porque se você vê, por exemplo, a Xuxa falando de Monange na televisão, é óbvio que foi pago por aquilo, ela não tem aquele apreço genuíno. Mas uma blogueira, por exemplo, que não está ganhando nada para falar de um produto que ela gosta, aquilo é genuíno, e por isso que as pessoas confiam naquilo. Eu acho que a magia da internet é que ela é feita por pessoas normais, e assim elas ganham confiança. E eu digo isso por experiência própria, porque as pessoas que me assistiam em 2013 confiaram em uma menina de 14 anos para ensinar história para elas. E o que é a história, né, gente? É muito amplo e é muito especial. É muito, muito, muito especial ter esse papel na vida das pessoas. Volta e meia eu encontro uma outra pessoa que vem nos meus vídeos, e eu me sinto muito honrada, eu fico emocionada, porque você, sem saber, você faz parte da trajetória dessa pessoa, e é uma responsabilidade gigantesca, gigantesca, porque a pessoa está confiando em você de alguma forma, ela está gastando o seu tempo precioso assistindo você. E nós, a gente que trabalha na internet, a gente tem muitas discussões também, que eu não sei se é... É o que as pessoas pensam também, né, quando estão consumindo esse tipo de conteúdo, que é sobre o conteúdo que tem aquele valor atrelado e o conteúdo que é pelo entretenimento. Porque, assim, existe uma grande revolta dentro da internet entre, ah, porque vídeos bobos viralizam no YouTube, e ah, porque conteúdos fúteis bombam, da mesma forma que na televisão, um programa de ciência, um programa da BBC, ou qualquer coisa do tipo, bomba muito menos do que um programa de entretenimento. Mas eu acho, eu acredito, como criadora de conteúdo mesmo, que ambos são válidos, e que tem a acrescentar, nem que seja só para a gente entender mais ou menos quem é o público que está assistindo. E, assim, eu não preparei nada de muito elaborado, porque, como é um café em chat, eu pretendo que fique muito no chat também, mas a minha experiência com a internet tem sido isso, tem sido muito divertido, muito trabalhoso, que é algo que as pessoas não pensam, né, que realmente dá muito trabalho, é uma exposição muito grande, esse é um dos tópicos também, é uma exposição muito grande, eu optei por, eu não falo muito da minha vida pessoal na internet, o meu assunto na internet é outro, é educação, é história, é nem, não eu, até porque eu sou bem desinteressante, não tem nada de muito especial, de muito mágico para compartilhar, e a exposição é uma situação complicada na internet, e a gente está vivendo também essa inversão de papéis, porque eu cresci com meus pais falando para não confiar em tudo que vem na internet, e hoje meus pais acreditam veementemente que o Cristo Redentor será substituído por um espatório de pavô, então, o fenômeno da... a internet está alcançando outros lugares, é interessante observar isso, como que hoje, aos poucos, todas as pessoas estão sendo alcançadas, se antes eu ganhei meu primeiro celular com 12 anos, hoje as crianças sabem usar tablets, sabem usar smartphones, então, assim, isso a gente vê no âmbito da educação que eu faço licenciatura em história, então, a gente faz toda essa preparação como educadores, e é uma dificuldade grande que a gente tem de lidar com o celular em sala de aula, a gente aprende isso desde o segundo período, dificuldade dos alunos de prestar atenção, vários estudos foram feitos, inclusive uma teoria sociológica de que as pessoas estão virando peixes dourados, porque peixes dourados têm uma capacidade de se concentrar de dois segundos, e que as pessoas estão perdendo a capacidade de passar muito tempo fazendo uma coisa, mas nunca tiveram, então, assim, a abordagem que a gente está dando agora na licenciatura, que eu fico muito feliz que agora os professores estão vendo isso e tal, os ministros da faculdade nem gostavam de mim, é que a gente tem que abraçar as tecnologias e usá-las a nosso favor, se antes a internet atrapalhava a aula do professor, hoje ela é a ferramenta, hoje não tem uma escola que não tenha uma sala de informática sequer, um computador sequer, o sistema único de saúde está trocando cartões de vacinação por guias online, então, assim, eu acho que, igual vocês estão fazendo, tem que estudar isso e tirar o máximo proveito, porque não tem volta, é só daqui para frente e usar isso tudo a nosso favor, né, é se apoiar nos ombros das pessoas que começaram essa caminhada e tentar levar isso para um lado bom, né, porque tem muitos lados negativos da internet, igual eu falei, essa perda de, a perda da concentração que a gente tem, isso é algo que a gente vê o tempo todo, agora o Instagram, não sei se vocês estão, tem noção, o Instagram lançou uma nova plataforma aí de vídeos, né, para tentar competir com o YouTube, e eles sugerem para a gente, ah, faça vídeo de 30 segundos a 2 minutos, porque as pessoas não têm paciência para ver vídeos em pé, e eu faço muito por isso, porque meus vídeos, quando é resumo de história, eles têm de 20 a 50 minutos, porque não tem, não tem condição, e as pessoas, elas reclamam, falando, Débora, diminui o tamanho dos seus vídeos, como que eu vou ensinar em tão pouco tempo, então, assim, pelo menos no meu canal, a retenção do meu público é mais ou menos 7 minutos, ok, porque tem vídeo de 10 minutos, então já dá uma média boa, mas, assim, é algo que a gente tem que trabalhar ainda nas pessoas, mas pelo menos isso é muito grande em relação à média geral do YouTube, assim, que é mais ou menos de 3 a 4 minutos, então, assim, essa é a experiência que eu tenho vivida, eu estou tentando cada dia mais me reinventar, eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito porque, assim, basicamente, quando eu entrei na faculdade foi basicamente para isso, porque ser professora, você paga para ficar falando coisas que eu sei, eu adoro falar, eu adoro as coisas que eu gosto, então, é, sim. Obrigado. Eu tinha visto um pouco dos seus vídeos também, o primeiro porque minha mãe é professora de história e fez carreira no ensino público por muitos anos e sempre nos, de certo modo, incentivou a ler, a visualmente também entender que o mundo é muito maior e que o tempo é o que nos torna verdadeiramente humanos, quer dizer, enquanto nós temos consciência do lugar que ocupamos, esses sitos da história é o que faz o nosso próprio tempo. Então, é muito interessante porque, ao você fazer, por exemplo, vídeos de Minas Gerais, de Ouro Preto, uma cidade histórica, e trabalhar um pouco conceitualmente aquilo que aquela história representou num dado momento dentro da história do Brasil e que geograficamente traz essa afinidade, esse vínculo de alguém que é de Minas Gerais e que gosta muito da cidade, quem não se encanta o Ouro Preto quando vai passear, quando passa uma tarde, então, você fazer aquela visita e circular, você se sente parte daquela história. Eu acho que uma tarefa de quem é educador na área da história é realmente fazer com que aquele que entende, estuda, vá entrar no ambiente da própria história. Então, acho que esse é um ponto central nessa discussão. E dizer que eu totalmente compartilho, pelo menos como professor, de que hoje é praticamente impossível você não trabalhar as mídias sociais ou a própria internet como plataforma de estudo e plataforma de conhecimento, quer dizer, as duas coisas juntas e que verdadeiramente a nossa capacidade de concentração, o cérebro foi se tornando mais elástico e ao mesmo tempo porque as pessoas hoje não têm, nós somos recomendados, não escreva muito em Facebook, em post, porque senão aquilo já se caracteriza como um texto grande, um textão e você tem que pedir praticamente desculpas para a sua audiência que aquilo é o textão e que o textão vai demandar daquela audiência paciência, a paciência que ela perdeu porque ela não se concentra mais. E o mesmo vai acontecer com os vídeos, vídeos mais curtos porque as pessoas simultaneamente têm dificuldade de aprender o conteúdo ou memorizar só com aquele tempo disponível. Então, concordo com você da dificuldade, imagina qual foi a resistência dos professores mais tradicionais ao se deparar com esse confronto. Você que é uma excelente comunicadora e hoje está no caminho da educação, e sim está, e fazer esse choque de realidades que acaba sendo um choque que a geração mais nova, daqueles que têm os seus 10 até os seus 19 anos, dentro de uma fase que é adolescência, tem hoje a contribuir. Então, esse ponto é muito interessante. vou dirigir agora para a Fernanda para fazer a apresentação. A Fernanda é doutoranda em comunicação pela FMG e atua com ênfase na cultura das mídias e no universo das celebridades. Então, acho que a Fernanda tem hoje como objeto de estudo questões que saem dentro do contexto não só da influência digital, mas do campo exatamente da internet na cultura das mídias, que é um ponto hoje central. Eu acho que tem uma outra observação a Débora mencionou muito bem sobre essa mudança de perfil de quem assiste, quem não mais assiste TV, a TV aberta, a TV paga, os programas televisivos e passou exatamente para o YouTube como seu principal canal de informação. A comunicação sofreu essa mudança também. E com isso, certamente, uma mudança de perfil de quem são os principais atores. Então, acho que é essa o ator no sentido geral, do social, o ator e os papéis sociais que esses indivíduos, as pessoas, desempenham. Esse é um ponto que me interessa muito também, porque a partir daí que questões da moldagem, da personalidade e a criação de uma identidade que é diferente de personalidade, estão em contato com a internet. Então, acho que a Fernanda pode nos falar um pouco sobre isso. Obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou super honrada de estar aqui. Fiquei um tempão pensando, gente, por que eu vou falar para os advogados? Não sei, sou da comunicação, mas também, assim, na minha conversa, graças a Deus, tudo que a gente falou, que foi falado aqui agora, só para dar um contexto, então, eu venho estudando cultura de celebridade desde o mestrado, eu estudava jornalismo de celebridades, fiquei estudando caras de quem, até hoje não consigo pegar mais uma revista, porque assim, tomei uma antipatia, mas, depois que eu terminei o mestrado, várias, porque foi em 2014, várias pessoas, os caras me perguntaram, ah, mas internet, você não estudou os perfis da cara, da quem, da caras e tal? E aí eu falei, não, tem coisa para estudar ainda, tem doutorado ainda para fazer. Então, agora, eu estou focada na relação entre celebridades e públicos dentro do Instagram. E eu comecei a pesquisa com, eu estou no terceiro ano de doutorado, então, eu comecei a pesquisa com seis objetos. eu tinha o Neymar, menino Ney, que está super em alta agora, super em alta, né? Gisele Bidin, em alta, sempre. Sempre em alta, sempre em alta, também em alta. Sabina Sato e Emicida, por que, da música, eu peguei uma apresentadora e manda a música, sabendo que ela tinha um resquício de ex-bebebê, ainda na época, e dois da web, a Gabriela Pugliese, e na época o Lucas Rangel, o Lucas Rangel é só muito. Conheço, é. Tem uma stalkeada na vebra. Ele é bonzão. Ele tem muito adicional também, porque veio do Vine, foi pro Facebook, YouTube, reinventando. Bom, mas então, aí, os anos foram passando e o meu orientador falou, mas ainda não tem jeito de você ficar pensando de objetos. Fui cortando e hoje eu estou com dois objetos que são só da web. Então, assim, eu estou focada nessas celebridades, que eu estou chamando de celebridades, mas que algumas pessoas também chamam só de influenciadores. Então, assim, o termo já é ou também chamam de blogueirinha, que é mais pejorativo. É, blogueirinha de vinho. Ou subceleridade, que está ali no mesmo contexto. Então, assim, tem vários termos flutuando que também tem a ver com a minha pesquisa. Então, hoje eu estou com a Gabriela Pugliese e com o Whindersson. Não é assim, no Whindersson? A Pugliese também? A Pugliese tem muitos problemas para a lei, né? É. Eu achei que eu fosse falar mais dela, que se a gente fosse ficar nesse ângulo. Podemos falar depois. É. Mas agora eu estou querendo mudar, assim, o Whindersson. Eu tenho 100% para isso. Estou querendo falar da Kéfera, para ficar mais no assunto de gênero e mais também, assim... Os problemas da lei. Exatamente. essa coisa de dever a performance e a própria imagem, a partir dos comentários do público. Então, o que me interessa? Como eu estou vendo as celebridades, como eu venho olhando as celebridades mais convencionais, me interessa entender, assim, por que que na internet as pessoas se sentem mais íntimas e mais próximas das pessoas? Então, um exemplo básico. Ela me estalqueada de ontem. Eu fui lá no seu Instagram, porque a minha mídia é o Instagram, né? Eu já tinha visto vários vídeos também lá no YouTube. Mas aí entrei nos comentários... Ah, tu tá, Débora? Já estou fazendo... Já tenho feito isso há algum tempo, então já vou direto. E aí, por coincidência, eu entendi no comentário de uma moça mais velha que falava assim com você. Oi, Débora, tudo bem? Ah, eu te vi hoje nos corredores da Fafiche e fiquei morrendo de vontade de te convimentar, de te dar um abraço. Queria ter tirado uma foto, mas fiquei com vergonha. Te adoro, sou muito sofã. Depois eu vou responder. É, assim... Me conta a foto. Tem uma linha, tem a linha. Entre o profissional e o privado. E o íntimo. E essa linha, Teno, ela tá muito... Ela tá muito ali, é... Assim, exposta, vamos colocar assim. Muito sempre em jogo dentro dessas redes sociais. Então, por mais que a Débora, por exemplo, tenha um perfil que não é igual ao do Lucas Sangel, que não é igual ao Whindersson, que também não é igual ao da Congresso, que ela tem um foco, um tema a ser trabalhado, que são aulas de história, então já tem uma diferença. Ela tem vídeos mais longos. Ela mexe com o público que vai procurá-la. E aí tem esse novo público também, que vai procurá-la porque ela oferece aquele tipo de conteúdo. Então, assim, a pessoa não tá querendo ver o exercício da academia, a granola que a Pugliese come. Não tá interessada na dancinha que o Whindersson faz de cueca também, antes de cada vídeo. Ela tá interessada na aula. Mas, ao mesmo tempo, ela também tá interessada no brinco que você colocou hoje, pra vir pra cá, pra dar credibilidade. ela falou isso nos stories. Então, eu já tô... Essas coisas são... Eu já não te perdoando, tá? Essas coisas são muito tempo. Mas, assim, e aí a minha pesquisa de celebridade, ela tem muito a ver com isso. Como que a gente vai formando, a gente enquanto indivíduo, a gente vai formando a imagem do outro por um tanto de coisa, por um tanto de situação, por vários textos midiáticos, várias coisas que circulam na vida. E a forma como a gente mesmo se coloca na mídia, também é, hoje, um aspecto crucial nessa nossa formação. Tanto a nossa própria, da nossa própria identidade, como a identidade do outro. Porque isso também influencia na identidade do outro. Então, eu tô ainda nessa pegada de ver o que que... Quando a gente sente que tem uma distância daquela figura, e quando que a gente se sente próximo. A minha aposta, até agora, é preciso também diferenciar as celebridades de influenciadores digitais. Eu não acho que eles sejam a mesma coisa. Mas, quando eu tenho, por exemplo, o Whindersson fazendo cinema e Milkfabe e Bobs, ele já saiu do canal dele no YouTube há algum tempo. Quando eu falo Whindersson nessa sala, todo mundo conhece. O Pugliese é a mesma coisa. O Pugliese já foi iniciando o Hulk, já foi em vários outros programas. Enfim, eles estão circulando. Tem uma fama ali, tem um sentido de fama ali. Só que não é uma fama, a princípio, forjada pela própria mídia. não é a Carolina Dígima que veio da Globo. Não é a, sei lá, vários outros. A Angélica, que começou fazendo os programas infantis e agora faz outras coisas. O sentido da celebridade, o célebre, da fama, é um pouco diferente. Mas a gente não pode apagar a questão da fama. Até porque é a fama que talvez comece a influenciar as pessoas. é a partir dela. Então, assim, é muito comum, eu dou aula de publicidade, como vocês falavam, na comunicação da publicidade. Eu fiz um mini curso em 2016 que chamava Profissão Blogueiras. As novas celebridades da internet. E aí, na sala, lutou. Lutou. Metade da turma existiu na primeira semana porque eles estavam achando que eu ia ensinar a ser blogueira. E é exatamente o contrário. Então, assim, o contrário não, mas, assim, vamos entender o que está rolando, vamos criticar e tal. A publicidade tem muito interesse nesse tipo de ação, vamos colocar assim. Então, assim, a gente tem a Jiu Jiu, por isso, vocês conhecem, não é a Jiu Jiu? Fazendo Skol, fazendo merchan para Skol. A gente está fazendo, bom, ela fez essa semana passada um merchan maravilhoso que ela criou com o Caio, que era tipo um, não sei se vocês chegaram a ver, tipo uma coisa de Tabajara, organizações Tabajara, que ela vai dublando e tal. Muito legal isso. Então, assim, são novos jeitos de fazer publicidade. Eu fico pensando hoje, também é um novo aspecto da minha pesquisa, que a publicidade talvez seja um divisor de águas nas carreiras que existem conhecidas nas instituições. Então, assim, eu escuto muito falar, ah, não, eu quero ser blogueira, e aí tem que ter jogativo, aí eu quero ser blogueira para ganhar recebidos, para ter recebidos. Quer dizer, tem um sentido de ganho, é mesmo. Claro. Tem um sentido, tipo, ah, não, eu posso, isso está implícito, assim, eu posso vender, vender, com muitas aspas, a minha privacidade e ganhar com isso também. Assim, sabe, o sentido de venda é quase um acordo táxico. Quase isso. A compreensão que as pessoas têm sobre isso hoje já é de profissão. Você tem, então, a questão dos termos, você tinha blogueira blogueira e blogueira, tinha essa diferença, nessa. Aí depois teve só o blogueiras, a blogueira virou blogueirinha, porque englobou um tanto de coisa, e aí veio o YouTube e falou, não, agora é youtuber. Agora a coisa ficou séria, é comigo, eu já estou pagando bem, a galera já está sabendo que eu estou pagando bem, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, então você, não, não é generalizado, claro que não. YouTube não paga bem não, as marcas pagam bem. Então vemos, de novo, corta a velocidade. Mas assim, para a marca querer... Faz parte da fábrica de blogueiras, a ilusão da riqueza, claro. E nesse universo de fama, que é onde pinta a distância, é onde a gente olha e fala, hum, talvez eu queira chegar lá naquele lugar, de fama. Isso distancia, aí ao mesmo tempo você fala, não, mas Débora é gente como a gente, comprou o brinco de R$29,90, tá aqui, gente como a gente, então que assim, tem um quê de real ali que aproxima a gente também. Então esse movimento de distanciamento e aproximação, ele é contínuo. E entender isso, tentar apreender isso, é o meu objetivo. Aí você se pergunta, tá conseguindo? Oremos, né? É, assim, tô tentando. Eu já avancei alguns pontos, então assim, esse lance da publicidade não tava lá no meu esporte inicial, mas eu acho que é impossível correr dele, né? Ele é um corte muito claro, hoje, nessa, assim, de útil, ela fala sobre isso também, como que, como que a publicidade foi mudando o olhar dela sobre ela mesma, sobre as coisas, sobre a própria influência que ela exercia, né? E acho que assim, não vou falar demais também, porque eu, a gente tem muito que conversar, mas eu acho importante colocar também um ponto que eu sempre tento colocar em sala de aula e na minha pesquisa, que é assim, a gente vive em bolhas, especialmente digitais. Então, quando você falou, ah não, textal, negócio do textal, tem bolha que ama textal, tem bolha que você vai fazer sucesso com textal. Obrigado. É o jeito, é, é o jeito de se, de se colocar, é o jeito de se, assim, eu tenho um conceito muito chave na minha pesquisa, que é o da performance. Então, é um jeito de performar, e assim, não entenda performar com encenar apenas, não é apenas isso, a gente está performando o tempo inteiro. Alguns autores, especialmente, tem autores de pelúcias, são aqueles que a gente carrega no braço e para o resto da tese, e eles falam que todo mundo performa. Quando você já planeja o que você vai falar em público, falar para um determinado público, você já está performando. Então, assim, o que a gente coloca no nosso Facebook, no nosso Instagram, é um jeito de a gente se performar. A gente está buscando, sempre pela questão da identificação, e da participação, se ver em determinado grupo, sempre pares. E isso ficando muito sério na história do Facebook, das bolhas. Então, assim, eu canso de escutar dos meus amigos, dos meus alunos, geral, assim, ai, não aguento, quem acredita que foi impeachment, por exemplo, ai, não aguento falando que foi golpe, vou parar de seguir. Ou, o contrário, não aguento aquele coxinha falando que é golpe, que foi impeachment e tal, que veste camisa do Brasil e não sei o quê, vou parar de seguir. Então, você cria um negócio imaginário, também uma coisa muito ilusória, que a vida está ótima ali na sua bolha. Você fala, gente, como é que a Dima saiu? Minha bolha estava todo mundo amando ela. Isso, isso é perigoso, entendeu? é a criação de um sentimento de pertencimento, mas ele é induzido. Dos olhos. E também tem a bolha que segrega, né? Quando você pensa, eu não estou num mundo feliz e maravilhoso, então, a internet ela é motivo de depressão para muita gente, ela é motivo de término de relacionamentos. é motivo de término de relacionamentos, gatilho de ansiedade. Então, é perigosíssimo, é forte, eu acho que é isso. Eu acho que quando o nome mudou de youtuber ou sei lá das contas, blogueira, para influenciador, eu acho que foi o momento que a indústria admitiu, é, é forte. Deu uma profissionalizada. Eu vou ter que chamar youtuber toda semana para um encontro com a Fátima Omernais, porque senão o pessoal não assiste. Foi esse momento que eles tiveram que admitir, porque é o que eles falam, é o que o pessoal ganha dinheiro com isso. Influenciando as pessoas com as coisas delas. Eu acho que a Juta é um ótimo exemplo, porque ela sempre faz questão de escrachar o merchan, mostrar que é merchan e tudo mais. Hoje tem leis e tal, que exigem, mas é porque antes era um negócio muito, muito singelo, muito discreto e tudo mais, justamente por causa desse poder todo de influência. Você evitava falar que era merchan e os recebidos, que é uma forma de merchan, é você mandar um kit publicitário para as pessoas para elas mostrarem os produtos. Então, eu acho que a publicidade mudou isso tudo mesmo. Eu mesma, eu tive a experiência que durante uns três anos, eu mesma fazia meus vídeos, sempre fiz tudo sozinha. E aí, um ano atrás, com as atas, eu tenho um empresário bem chique, que é o pai do Lucas Rangel, por isso que a gente é muito amigo e inclusive a história dele é uma coisa sensacional, porque ele vendia peça de moto, trabalhava com isso, não tem nem sigo superior. Até o meu estudo é um mito. É, e assim, hoje ele é um dos maiores empresários, porque ele cresceu administrando a carreira do filho dele e aí hoje ele sabe, mas já dos Panamáuê. E aí, foi uma coisa que ele falou comigo, ele falou, olha Débora, a primeira coisa, você não vai vender a sua privacidade, você não vai mostrar seus namorados na internet, você não vai mostrar a sua vida privada, você não vai, é o family friendly, né, porque o que a internet traz? Ela traz a liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, você tem essa liberdade criativa que é bonito isso, tanto de coisas lindas, o próprio Merchand é uma arte aquilo, sabe, são formas diferentes de produzir conteúdo, de produzir coisas, é lindo, mas ao mesmo tempo, agora a internet está se mudando a um family friendly pra conseguir justamente atrair a publicidade, então você tem que olhar as coisas que você revela, você tem que mesurar os palavrões, é o próprio Felipe Neto, né, ele tem que mudar de xingar a saga Crepúsculo e causar depressão e encolhidos caprichos pra criar o parque de diversões dele, a Netolândia, porque é o que vende e ele está assim. Mas assim, vende pra quem? Pra crianças. E assim, porque também tem o negócio da Fátima Bernardes, assim, a Fátima Bernardes chega aonde determinados influenciadores não chegam. Isso é importante. A TV ainda tem uma força que é fundamental. Você faz, só falar de preço, assim, porque aí vem a publicidade também quantificando o negócio, que ela é muito cruel, muito cruel nesse sentido. Então você tem um anúncio do Jornal Nacional hoje, ainda é uma fortuna. Exato. Uma fortuna. Mas eu posso, por exemplo, já fui pesquisar, pra eu contratar a Fugliese, três histórias dela estão saindo contra 5 mil. Quer dizer, tá barato na roda, não tá? Tá barato. Mas aí você tem uma balança que é altamente subjetiva. Altamente subjetiva. Mas que também tá te indicando a potência de um meio. Então assim, a internet é muito potente. Muito potente. Mas a televisão tem esse lugar ainda. E tem o respeito, né? Tem credibilidade. Porque a internet, qualquer coisa que você quiser, você põe lá. A TV tem esse respeito. E poderia dizer, em termos quantitativos, o que pode acontecer, que é uma opinião de alguém observando política. Enquanto hoje no Brasil há sim uma grande comunidade pública preocupada com o que vai acontecer na Copa do Mundo, porque isso é tradição do Brasil, não vai deixar de acontecer de um dia pro outro, porque nós enfrentamos hoje um grave período de crise política e econômica no país. Mas segundo também que um grande conglomerado de mídia televisiva, na sua maior parte, pode justamente aproveitar o momento e colocar o candidato político que ele quiser como presidente da República, ainda que haja uma grande quantidade de pessoas que esteja atenta a essa movimentação política no cenário brasileiro. Quer dizer, a mídia, a grande mídia tem grande ainda, uma grande influência que talvez os influenciadores digitais tenham apenas nos microcosmos, nas suas respectivas bolhas ou comunidades. Inclusive tem um dado publicitário que fala isso, as empresas, as marcas, elas lucram muito mais com microinfluenciadores do que com o marco. Então, só para dar um exemplo, uma marca de Minas, de Belo Horizonte, é mais indicado ela comprar uma publicidade com um influenciador daqui, que tem várias, na esteira da publicidade, a gente tem vários regionais, várias. Sem querer desqualificar, mas já desqualificamos. Então, é mais lucrativo para uma marca investir nessa figura menor do que investir na biblioteca. Porque é direcionado. Exatamente. É mais certo aquela compra ali para dar certo. É uma coisa interessante. Já aconteceu comigo uma vez que um cursinho online estava querendo fazer um evento, queriam contratar o Whindersson porque o Whindersson fala com todo mundo, só que o Whindersson custa R$100 em um evento. E aí, e aí, nisso eles me colocaram lá e falaram, Débora, é porque assim, o Whindersson tem R$30 milhões, mas você tem um que é pessoal de cursinho. Então, você é muito melhor nesse sentido. Sim. Mas é porque é direcionado, é sob demanda. E a internet, ela tem essa vantagem que são as métricas, você não tem isso na TV. Sim. Na internet, você sabe quantas pessoas clicaram no anúncio que você postou, você sabe quantas pessoas subiram o story para ir no site para comprar o produto, quantos cliques vieram naquilo, quantas pessoas usaram o seu cupom de desconto. Isso é uma métrica que a publicidade usa muito e a TV não dá. A publicidade não dá nem saber mexer com isso direito. Ainda é um desafio. É muito dado. É muita coisa. Eu acho que essa é a questão, é coisa demais o tempo todo sendo produzido. Eu estava olhando uma reportagem esses dias e todos os dias são colocadas mais de 70 mil horas de vídeo no YouTube. Por dia. e é conteúdo demais então você tem que conquistar o seu espaço e aquela coisa e é gente demais consumindo aquele conteúdo então já mostra a dimensão porque o YouTube é um pedaço da internet. Isso. Não, eu já falei o mundo e tal. Então, obrigado. Nós temos então um espaço agora para questões que vocês possam fazer para os nossos convidados e sendo sempre breves para poder organizar o trabalho. Meu nome é Matheus, eu estou de direito na faculdade. Sim, eu vou te gravar as perguntas também. É meio anticorpo de regular o seu lado. O áudio de salário é bom. Oi? O áudio de salário é bom. Meu nome é Matheus, eu estou de direito aqui na faculdade e queria fazer uma pergunta para a Débora. Eu acompanho o canal dela há muito tempo e acompanho ainda hoje e queria saber como que foi para você quando você percebeu que poderia explorar comercialmente sua imagem. Eu vi que você agora lançou um curso e como que você percebeu que poderia ofertar um produto ainda mais concreto? Então, foi... Na verdade, começou muito devagar no início, tipo assim, algumas marcas queriam fazer alguma propaganda nos vídeos, alguma coisa bem comum e aí foi surgindo essa coisa de branding que foi uma palavra que eu tive que aprender porque a internet ela dá essa liberdade, né, de você criar a identidade da marca, de você fazer um trabalho mais longo, fazer essas coisas. E aí, foi uma pergunta que, inclusive, quando eu fechei meu contrato com o meu empresário, ele falou, olha, Débora, tem muita gente que está aí famosa aparecendo na quem, aparecendo na caras, mas não ganha um centavo. Mas tem gente que tem um público menor, tem gente que não é parado na rua, mas ganha dinheiro com o trabalho e você tem que escolher para onde você quer ir. Então, tipo assim, foi muito interessante para mim porque eu não acreditava que eu fosse conseguir ganhar dinheiro com isso porque o YouTube não paga bem, ainda mais nós da educação que temos pouca visibilidade em relação aos outros, a gente não cai em alta nunca. Eu sei de brigar com eles, mas já assumi que vai acontecer isso para sempre. Então, foi muito bom porque, tipo assim, eu comecei a fazer investimentos em coisas maiores, por exemplo, o curso, que custou mais de 10 mil reais para fazer e agora está começando a se pagar porque permitiu financiar meus sonhos, as viagens que eu faço para gravar vídeo e tudo mais. E foi chocante porque eu não sabia que a educação ia conseguir esse ramo. Eu achava que eram só as blogueirinhas, que era só o pessoal que tem público com maior poder aquisitivo porque estudantes universitários não têm dinheiro para ficar comprando público. Então, assim, foi muito interessante para mim. Hoje eu sou muito mais plena, muito mais feliz. Estou ali pagando minhas contas, mudando um pouquinho para conseguir espaço no meio de tanta gente, mas acho que foi basicamente isso. Eu respondi. seu percurso, né? Então, meu nome é Heloísa, eu sou doutoranda da FAI, UFMG, eu estudo youtuber mirins, mas eu estou estudando a maquinaria que é forjada em torno dessa criança para você emergir na plataforma. Daí eu chamo de maquinaria os eventos, as bienais, os ranks, os escritórios de advocacia, fazer os contratos, as marcas e as escolas de formação. Tem toda a maquinaria já em torno da criança. E, além disso, como é que se produz uma subjetividade e os discursos que são formulados em torno dessa criança. Eu queria ver, você me pareceu, pelo seu relato, a sua narrativa, você emergiu muito na perspectiva de uma experiência espontânea. Ou, quando foi que chegou a maquinaria para você? Foi, eu acho que foi quando eu me comprometi, quando eu transformei em trabalho. Porque, assim, nos primeiros dois anos, mais ou menos, três anos que eu comecei a fazer vídeo, eu fazia vídeo muito esporaticamente quando eu tinha prova de história na escola e eu fazia resumos porque eu gostava daquilo. E aí, aconteceu um evento aí na minha vida que um primo meu que mora no interior me ligou e falou que tinha visto um vídeo meu que tinha gostado e eu pensei, gente, se um primo meu que eu não conversar há anos encontrou meu vídeo tem potencial isso aí. E aí, ele falou, Débora, eu continuo fazendo vídeos, são legais. E aí, eu decidi, tá, vou fazer vídeo com mais frequência. E aí, foi aí que eu percebi que era um compromisso, assim, porque, que antes, eu não editava meus vídeos, eu gravava tudo de uma vez. Por isso que os primeiros vídeos do canal tem uma hora de duração, eu gravava tudo de uma vez, porque eu não tenho paciência nenhuma pra mexer no computador, triste, porém real. E aí, e aí, eu comecei, eu fiz um curso de edição de vídeo, eu comprei equipamento, eu comecei a fazer as coisas. E aí, foi aí que foi virando uma máquina, mas não no sentido negativo, mas no sentido de que, é algo que eu comecei, tipo assim, como parte da minha rotina e comecei a fazer mais no automático, assim, é, a falar mais, a melhorar a minha fala, cortei freio da língua, aquela coisa toda. Então, acho que foi mais ou menos nisso. Quando eu vi que as pessoas estavam vendo e estavam gostando, e eu não tinha segundos interesses, até porque não tinha nem condição naquela época, mas, que eu vi que aquilo poderia crescer e que estava ajudando muita gente. Então, foi aí que eu, quando eu decidi fazer mais vídeos, que virou uma maquinaria pra mim. deixa eu me dar uma pergunta nessa. Eu ouço? Claro. Achei ótimo a sua pergunta. É, eu também achei muito bom. O que que te estimulou a, por exemplo, mudar, tirar o freio da língua, fazer curso de dicção, o que que te estimulou a isso? Ah, é porque assim, o pessoal na internet, ele é meio mal, né? Aí, assim, muitas coisas me moldaram pra eu me tornar a pessoa que eu sou e a pessoa que eu sou hoje na internet. Porque as pessoas, assim, eu sou um fenômeno maravilhoso, porque eu sou a única pessoa que fala de história da internet e não recebe ovada na rua. Porque se olhar até gente que não fala de ser, sei lá, um PC Siqueira da vida, é chamado de comunista por Deus e o mundo, ele faz vídeo falando da depressão dele. Então, eu acho que foram essas coisas que foram me moldando, assim, perceber que tem que ter coragem pra colocar cara a tapa na internet, por isso que eu não coloco muito da minha vida lá. Você ser famoso por ser você é uma barra que eu não consigo segurar. Tipo assim, você, por exemplo, uma publiese que, você sabe, ela é escrava da imagem dela. E ela é linda, só que deve ser muito triste ser ela. Então, assim, é. Tem perfil só pra criticar, eu não sei. É. É um absurdo. Exatamente. Assim, eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas, ódio na internet é uma coisa triste. Eu já tive que desabilitar comentários de vários vídeos, assim, já fiquei muito triste por vários motivos. Então, então, acho que foi mais ou menos isso que foi me mudando a, por exemplo, não falar muito da minha vida, a não falar nenhum tipo de posicionamento, nada que seja minimamente questionável, porque eu não tenho força, não tenho, se eu olhar minha página no Facebook, eu posto uma vez por mês. Porque o Facebook me dá náusea. O pessoal do Facebook é idiota. As pessoas do Facebook são idiotas. Tipo assim, são as pessoas más da internet. Tanto que, eu não sei se você ficou por dentro do babado da Boca Rosa, Pink Mouth, a que fez a Lipo, Escondida. Ah, fiquei. Então, porque teve uma diferença. Eu sou contextualizada. tá dentro das nossas olhas. Foi uma blogueira, foi uma blogueira que ela, é uma blogueira de moda, saúde, bem-estar, e ela emagreceu muito, ela virou um ícone de beleza, e ela fazia propaganda de cinta, modeladora, de comida saudável e tudo mais, e aí numa entrevista que tava ao vivo, mas ela não sabia que tava ao vivo, ela falou que ela tinha feito uma hipospiração, escondido. E aí deu toda uma polêmica e tal. E foi uma... Você tem que estudar isso depois, inclusive, Fernanda, porque o pessoal no YouTube tava tipo, Forças Bianca, esse pessoal era todo invejoso mesmo, o pessoal no Instagram, ela desativou o Instagram por alguns dias. É tipo assim, é uma diferença de público muito comparação. Muito grande. Então, é difícil você não deixar isso te afetar. Eu conheci o PCSQ em uma ocasião e ele falou que ele gostava mais de trabalhar na TV porque a TV não tem como as pessoas comentarem. Não tem caixa de comentários na televisão. Eu acho que tem uma diferença aí muito interessante, né, nessas plataformas como um todo, pelo menos como eu percebo, e que criam essas ilhas, bolhas, do que é também a identidade digital de uma pessoa, desde o momento em que o Instagram hoje é um mundo em que tudo é bonito, apesar do lado estático dele, em que nada feio que ofenda um senso estético ou de perfeição ou de êxtase ou de alegria ou de prazer é o que justamente vai mudar a maioria dos Instagrams. É que hoje se valem das compras de cliques e de likes para justamente potencializar e se transformar em uma figura pública. E do outro lado, no Facebook, uma separação, que é quase polarização de ideias, não são só políticas, são religiosas, são morais, em torno do amor e do ódio. Então, onde as pessoas exacerbam e expressam todos os seus sentimentos, as suas angústias, as suas vitórias, mas também elas vão lá e desabafam suas tristezas. Sim. E isso é justamente o que mostra essa realidade que ainda está. O YouTube, por veicular vídeos e o vídeo permite uma obra audiovisual, uma construção em movimento, é isso que acaba tornando muitas vezes a realidade do que é colocado, transposto ali, a ponto das pessoas talvez te encontrarem e conseguirem mais facilmente saber que você é uma humana como qualquer outra. está aí real, falando e aposta num trabalho que realmente é exceção dentro de tudo aquilo que é produto ou conteúdo digital na plataforma de compartilhamento de vídeo. Porque o fundo, o YouTube continua sendo isso, no entanto, ela acabou sendo substituída, substituindo o papel que a televisão tinha nas nossas vidas, na maior parte dos tempos. Eu sou um grande consumidor de Netflix, então, quem não é dentro do contexto, enquanto o residual da TV aberta ou TV paga fica para pouquíssimos programas. Agora, também, para mim, o YouTube é o que mostra a realidade de eu poder ensinar para os meus alunos, para eles verem, por exemplo, outro professor do mesmo curso, da mesma área, falando sobre aquele tema em outro país ou outra realidade. Eu acho que é um pouco essa diferença entre criar subjetividade ou melhor, a identidade digital e moldar uma personalidade. mas eu acho que ela também é subjetiva, porque o público também coloca subjetividade nessa relação. Então, assim, por mais que, por exemplo, Debra, Debra está em lá um lugar que ela é historiadora, ela fala de história, as pessoas vão no canal dela para assistir isso, só que elas estão querendo saber também onde ela composta do Zinho, estão querendo saber. Isso está misturado ali nas pessoas, ou você não acha isso? mais ou menos. Tipo assim, eu tenho a experiência de que nos primeiros dois ou três anos do meu canal, eu não tinha nada falando sobre mim, e as pessoas tanto que se você procurar no Google Débora Ladin, vai aparecer embaixo, Débora Ladin, idade, Débora Ladin, de onde é, porque, tipo, eu não falava nada sobre mim. E realmente, quando eu comecei a, tipo assim, ter Instagram, mexer nas redes sociais, as pessoas, elas gostam, mas são pessoas que realmente interagem mais, que veem os stories, que comendam, que respondem, mas as pessoas não se interessam tanto por isso. Porque, por exemplo, as pessoas, elas gostam muito mais do Instagram, porque terças e sextas eu posto curiosidades históricas, dicas de filme histórico, do que quando eu posto uma selfie. Porque aquilo não acrescenta em nada. As pessoas, elas vão pra internet procurando receber algo em troca. Então, eu percebo, sim, o interesse das pessoas, só que eu não consigo crescer por mim, porque o que eu faço é muito mais interessante do que quem eu sou. Mas a gente pode ver, por exemplo, do caso do Filipe Castanhari, que ele tem um canal Nostalgia, só que a imagem dele era o cara do Nostalgia. Ele criou toda a identidade dele e hoje ele é uma celebridade, Filipe Castanhari, rico, famoso, tanto que ele não é o único dono do Nostalgia, mas tá rico, apesar dele ter metade do patrimônio só. Então, é um negócio calculado, a gente não pensa nisso. A gente não pensa nisso. Quando eu parei pra pensar que realmente é um negócio, você pode criar uma pessoa, ou no fundo é científico o negócio. Eu tenho um dado que eu acho chocante. O Whindersson, ele tinha menos sotaque do Nordestino no primeiro vídeo. Vou combinar. Tem uma performance. Tem uma pergunta aqui. boa noite. Meu nome é Andresa. Eu vou aproveitar vários ganchos aqui pra comentar algumas coisas. Tava até conversando com a Fernanda no elevador. Eu sou graduanda na comunicação e eu tô fazendo o TCC exatamente sobre essa construção de autobiografia, de autoficção em rede social. E aí, vocês comentaram exatamente num ponto que eu me pergunto muito e me questiono muito. até onde vai isso de você construir uma pessoa pra se apresentar na rede social? E assim, e partir de você não mostrar a sua vida social. Não mostrar da sua vida particular. Mas isso também é uma construção de uma identidade, de um personagem. Entendeu? E aí volta na questão da publiese. O tempo inteiro ela tá se construindo e tá se afirmando numa posição de personagem. E aí eu trago um pouquinho da performance, da performatividade e eu acho que tem até um viés um pouco teatral às vezes nessa questão. E aí me surgiu uma dúvida assim, pra você, Débora, foi um processo que você escolheu não mostrar. Mas você pensa na estratégia e nos recursos pra não fazer isso e pra deixar só o seu viés da história. Entendeu? O que eu quis dizer? Pra você dizer é tudo calculado. Calculado. É, até que nível estratégico que chega no seu canal. Entendeu? Nas suas redes sociais. Eu vou ter mais credibilidade se eu não mostrar a minha vida pessoal. E pensando isso estratégicamente, entendeu? Sim. É, isso chega assim. É no ponto que, por exemplo, se eu vou numa festa eu não posto isso. eu não posso, por exemplo, eu tenho esse privilégio que eu não bebo, mas se eu bebesse eu não ia postar isso também. Porque pega mal. É na base disso. Pega mal. É, chegou, por exemplo, eu não expresso as minhas opiniões na internet. Eu não, nem por exemplo, cota, que é algo que diz 100% respeito a mim. Minha vontade é me matar pra que eles sejam mantidas, mas eu não me manifesto porque é duro demais pra mim. a única coisa que eu já manifestei foi que eu sou vegetariana, acredito muito nisso, mas mesmo nisso as pessoas tretam porque a pessoa desemprega o nome. E aí, é, vou brincar, mas aí, é, e foi moldado porque tipo assim, porque eu via que isso não interessava muito as pessoas e porque era desnecessário e eu me sentia muito incomodada quando, hoje isso não acontece mais, hoje a pessoa me encontra, fala, oi Débora, tudo bem, gosto de seus vídeos e tal, mas a pessoa, às vezes ela chega e toda íntima e ela já sabe meu nome e sabe o meu cachorro e sabe que eu estudo história na FMG e teve uma vez que eu não estava na faculdade, mas um amigo meu ligou e falou, ah, tem umas meninas querendo te conhecer aqui na porta da nossa sala e ela sabe qual matéria que você faz às quartas-feiras da tarde. E eu pensei, tá, o Espírito Santo falou isso pra ela, que não tem condição, então assim, eu acho que foi muito na base do graças a Deus eu não me expulso o suficiente pra ter que voltar atrás, eu não vivo da minha imagem, mas eu também, eu acho que foi calculado isso, né, mesmo sem eu perceber que eu me tornei, eu vivo pela educação hoje, eu estudo, voltaram pra educação, eu trabalho na área da educação, faço projetos só na área da educação, eu gosto de falar de educação, minhas redes sociais são voltadas de educação, então tipo assim, eu virei uma pessoa 100% educação, aprender história, que é o que eu genuinamente gosto, mas eu me tornei isso porque eu não preciso interpretar, eu... mas de certa forma é uma... é uma... é uma constituição, exatamente, porque eu não quero que eles vejam uma pessoa escrachada ou zoada, eu quero que sintam respeito pela minha pessoa para respeitar então o meu trabalho, para ter credibilidade no que eu falo, é uma constituição que eu tenho que pensar, mas é, eu moldei a minha vida para entrar nisso, para suportar nisso, que forte, tem que falar isso na terapia, eu sou aluno da PUCMINA São Gabriel, então estou aqui totalmente penetra, de publicidade ainda, eu vim pelo interesse no tema, estamos juntas, interesse no tema, assim, eu particularmente convivo com dois cases, eu posso falar assim, uma é a Nanda Carol que estuda na minha sala e do nada começou a produzir conteúdos mais para esse público infantil e tal, e bombou do ano passado para esse ano, e minha namorada que está começando nesse meio agora das blogueirinhas, assim, por assim dizer. A minha pergunta é assim, no âmbito comercial da coisa, se vocês acham que existe uma tendência a partir do momento em que há uma conscientização do próprio público, dos processos comerciais que existem através dessas propagandas, se há uma perda de credibilidade, assim como foi com a televisão, a partir de um momento que, lógico que não amassa, mas que boa parte do público começou a entender como se funciona o processo comercial de uma propaganda e tá, a Xuxa foi contratada, por exemplo, para falar do Monange, porque de fato é bom, se isso tem uma tendência de um futuro próximo ou distante acontecer com as redes sociais, assim, a partir do momento que uma blogueira começa a falar muito de um produto ou as pessoas perderam o interesse no produto ou algo assim? Eu acho que sim, a Chantal Abreu é um exemplo disso, assim, claro, ela fala muito, ela faz muita publicidade, o que que rola? As pessoas hoje em dia, elas já têm uma consciência sobre o processo publicitário e elas têm antipatia disso, então, assim, tudo que não for publicidade, elas preferem, é difícil fazer publicidade hoje em dia, é melhor manter a descrição, mas ao mesmo tempo tem que ser transparente para o consumidor também, com o seu público, então, assim, não adianta dar igual para o Mese de falar, de parecer com a cerveja e falar que não estou fazendo merchan, não, a gente sabe que está, não seja, sabe, não seja ordinário comigo, o público pensa isso, não me passe para trás porque eu sou seu público, então, não, não precisa disso, ao mesmo tempo a gente tem hoje socialmente um reconhecimento que é assim, ah, não, se não está ganhando recebidos é porque não ficou famosa ainda, então, você tem a publicidade ali que também está legitimando um certo lugar, as pessoas estão reconhecendo isso também, é complicado, é complicado, mas eu acho que é uma tendência que vai ficar, por quê? Porque ainda tem uma veracidade muito maior, uma transparência muito maior do que os esquemas publicitários convencionais, a chute sepremia aquele monange na casa, não convence mais ninguém, não é? A gente também está caminhando para o processo que essa genuidade que a Débora tinha falado, vai acabar, porque se a gente está vendo tanta publicidade, tanta publicidade, por mais intrínseca que ela esteja, mais discreta, ela aparece, você vai se desconfiar também, entendeu? Por exemplo, eu estou mudando de casa para comprar um colchão, e aí eu vi pulando fazendo publicidade de colchão, e era uma coisa, tipo assim, absurda, eu falei, cara, não dá para acreditar nisso que você está publicando, entendeu? Então eu acho, já está caminhando para um lugar que vai ficar monange na televisão. Mas ao mesmo tempo, tem, por exemplo, a de Ujú, que ela deixa o negócio escancarado e fala, olha, eu faço publicidade, faço minha chan, faço que eu ganhe dinheiro com isso. E aí você já tem um negócio, tipo, beleza, você é profissional, você profissionalizou o seu esquema. Então é ok de você ganhar dinheiro com isso, mas seja transparente, então qualquer posição vai... do adulto que você acredita. Mas isso é uma questão... É um discurso, e essa é uma divisão, acho que é muito importante, porque esse trabalho que nós realizamos aqui, ele tem a sua interface com o direito, então é para entender que o tema dos influenciadores digitais, como foram os youtubers mirins, no momento que nós trouxemos para a discussão no Café Chat, tinha tudo a ver com o debate de como o direito hoje captura essa realidade. Então, especificamente no campo dos influenciadores digitais, pelo menos no que diz respeito às questões comerciais e de consumo, já existe todo um trabalho por detrás da advocacia comercial nesse campo, como dos tribunais, que hoje têm considerado essa relação que existe entre o produto e o serviço que é comercialmente endossado e o influenciador digital, a relação que ele mantém com a marca, com a empresa que oferece esse produto e serviço. Tanto que há casos hoje de representação administrativa no Conar em relação à forma como esses blogueiros no passado, porque nós perdemos o blog, o blog foi perdendo a sua utilidade e agora chega no influenciador digital, mantendo aquela determinada marca. Tem casos já interessantes nessa pesquisa que nós fizemos, como o caso Sephora, Sephora, em que blogueiras já mantinham a relação comercial com a marca, mas isso não era divulgado para o público, o público não sabia que efetivamente aquela empresa, detentora da marca, tinha contratado as blogueiras para fazerem o trabalho de publicidade dos cosméticos da Sephora. Isso levou a essa discussão. No campo dos alimentos hoje, porque é uma área que implica a segurança, segurança alimentar hoje é um tema super sensível. A mesma coisa, Unilever contratando uma massa de influenciadores, mas não havia essa relação explícita, dizendo, olha, existe aqui um contrato entre mim, influenciador digital e a marca. Então, essas questões acabam sendo muito mais sensíveis no campo e vão para outras áreas como são conhecidas. E o Superior Tribunal de Justiça, então, o que é o máximo das questões civis e comerciais, já se pronunciou sobre a responsabilidade da parte da pessoa que concorre com a publicidade pelos danos causados em relação àquele que adquire, o consumidor. Então, esse é um outro tema super sensível, vai dizer, não, eu só estou fazendo a publicidade, eu não forneço esse produto e serviço. Isso não é o fato como se entende nesse contexto. Então, o nível também de informação, informação, talvez seja bem mais precioso nessas relações entre quem é consumidor, a marca, como o grande ponte de comunicação na empresa, de chegar a, eu diria, cumprir a função que a marca tem, que é exatamente esclarecer, de mostrar essa relação que tem o produto ou serviço. Quando o influenciador digital, como era o blogueiro do passado, entra nesse cenário, entra nesse ambiente, entra nesse jogo, ele passa também a ser endereçado de responsabilidade. E eu acho que é esse o problema da internet hoje como um todo. Quem aqui já me viu escrever ou falar sobre isso, é de que nós vivemos num momento muito crucial, em que todos falam muito em direito, falam muito em poder ter, ser a propriedade, poder agir, contratar, mas muito pouco sobre o que é a responsabilidade, ser assumida nesse contexto. Então, quem educa, por exemplo, é responsável pelo conteúdo que compartilha, que discute. e acho que essa é uma grande diferença até da Débora em relação como alguém que se formou espontaneamente nesse campo e que não tem essa relação artificial que foi criada por muitos dentro do contexto do conteúdo digital que é criado. mas talvez seja um pouco sedutor. Por exemplo, eu estou aqui pensando, se eu sou uma marca, uma pousada lá em Ouro Preto, por exemplo, estou sabendo que a Débora está gravando os conteúdos para lá, eu posso chegar para a Débora por mais que eu vou estar ali no público, entendeu? Vou falar, olha, ela está vindo para cá, ela já falou da minha cidade, vou contratar ela. Muito melhor do que colocar ela no jornal. E aí, aí se, faz todo sentido você falar da responsabilidade, por exemplo, em aceitar isso ou não. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado que é assim, dinheiro, né? Responsabilidade é, mas é a relação pecuniária, monetária que se trava. E isso faz com que a responsabilidade tenha que ser assumida. Claro. A questão é essa, quando nós apenas assumimos que nós temos que receber, concentrar, contratar, deter, quer dizer, ser proprietário de algo e não pensamos no outro lado que é se responsabilizar, nós realmente estamos voltando, desculpe, é um retrocesso no que é a própria sociedade, dentro do que já foi nesse campo. Então, se comprometer é algo. Eu me lembro quando a discussão da, um café de chat, sobre, sobre, a criança e a internet, sobre os youtubers mirins, tudo isso como foi formado, né? Eu tenho uma posição, de certo modo, hoje, equilibrada entre a autonomia dos nossos jovens, das crianças, de estarem online, de fazerem-se, né? De fumarem, e, ao mesmo tempo, algo que resta de que é responsabilidade das famílias e marginalmente do Estado de proteger, por exemplo, quanto ao consumo excessivo. E esse é um ponto que o nosso Superior Tribunal de Justiça hoje já tem uma posição. Tema da redação de 2014. Tema da, também, do jornal, os jornais mineiros muito preocupados com isso, a ação que o Ministério Público Federal tinha ajuizado para que o YouTube e o Google controlassem, praticamente, né? Filtrassem o conteúdo de publicidade em estímulo excessivo ao consumo infantil. Isso seria muito, também, complexo do ponto de vista do gerenciamento da rede, porque você faria com que aquela plataforma de compartilhamento de vídeos passasse a ter um papel de censura, filtro, em relação ao conteúdo que é. Tem responsabilidade pelas crianças também. Exatamente. Então, é por isso que nós temos que estudar essas questões que são hoje limite, vanguarda. Quando esgotou o modelo de responsabilidade comum que a gente conhece, subjetiva, objetiva, contratual ou extra-contratual, como nós vamos tratar esse tema que envolve não apenas a relação da criança, a sua autonomia, a possibilidade dela se expressar como do outro lado, de ela estar minimamente protegida para não ser exposta a um consumo excessivo. E eu vou ainda mais além, não é a minha área, mas deturpar a sua própria personalidade. Eu acho que é esse o principal ponto que talvez nós nos esqueçamos. muito, né? Sim. Então, não sei, eu fui um jovem, uma criança moldada pelo visual, pelos livros, pelos filmes, não foi pela internet. Eu não sei como é hoje uma criança, eu vejo meus sobrinhos, como eles ficam abduzidos, por exemplo, com a presença de um iPad e das figuras ali, dos vídeos, das coisas. Isso cria também uma forma de transformação da personalidade. É muito interessante, porque eu acho que nós vivemos num momento, numa época. É novo. De novo, né? E acho que tem um ponto que eu gostaria de chamar à conclusão. Eu acho que todas essas apresentações foram muito boas no sentido da própria ideia de como, na atualidade, essa divisão entre personalidade e subjetividade, como guardar-se pro eu, pro self, passou a ser, também na internet, algo precioso. Porque as formas que nós temos de super expor e, ao mesmo tempo, de sermos atacados. Porque essa é a realidade, por exemplo, que a Débora consegue sentir. e, por isso, ela toma as medidas de proteção. Não é? Acho que esse é o principal ponto. Não sei se você já sofreu, nessa sua experiência, situações em que você teve que realmente defender-se, ou ficar na defensiva. Sim. É, várias vezes. É difícil você estar na internet, é difícil ser mulher na internet. Na vida. É, na vida. Na vida, e na internet também. Eu, assim, foi a primeira experiência que eu tive. O primeiro comentário que eu tive na história do meu canal no YouTube. Eu tinha 14 anos. Eu gravei um vídeo sobre Grécia e Roma. E eu tava com o uniforme na escola. E o primeiro comentário que eu recebi na história do meu canal foi um cara, que eu nunca vou morrer sem saber quem é esse cara, que comentou, Roma é chato, mas você é gostosa, hein? E, tipo, assim, é. Tanto que você vai olhar se eu vou colocar meus ombrinhos de fora na internet, porque é complicado, assim, por isso que eu, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi não me expor. É complicado. As pessoas vêm e pensam, tipo, ah, essa menininha bonitinha, ainda mais eu que tenho cara de criança, ah, essa menininha bonitinha, ela não deve entender o que ela tá falando, mas que bonitinha ela falando. Não respeita. Por isso que eu tenho raiva das blogueirinhas, elas também não me respeitam. Mas, é, não, eu conheço as blogueirinhas, as blogueirinhas, acho que eu sou fã delas, eu tô, tipo, bom dia, eu fui contratada também. Elas te tratam como fã? É. E que bolhas ela te colocou? Ah, não, ah, eu fiquei muito triste, eu fui conhecer uma blogueirinha, ai, que linda a sua maquiagem, como se eu fosse uma criança, eu tô, tipo, ah, oi, tudo bom? Tudo ótimo. É aquela situação, né? Então, assim, é difícil a exposição, por isso que eu escolho não me expor, contanto que, se você viu, por exemplo, o caso da blogueira que fez a cirurgia escondida, por que o pessoal brigou com ela? Não só porque ela fazia propaganda de vida saudável e tinha feito uma cirurgia, mas porque o pessoal sentia que ela tinha o compromisso de contar pra eles toda e qualquer coisa que ela fizesse. Tipo, assim, foi pressão. O Luba TV, ele tava namorando, ele escondeu por um ano. Quando ele postou uma foto do namorado dele, saiu no jornal. Quando o Jiu Jiu, tu terminou? Sim. Saiu na revista. É... E ela não faz um esforço pra mostrar isso. É isso. Eu acho absolutamente legítima uma exposição de não mostrar a vida pessoal. Eu acho super legítimo. Sim. O meu ponto é assim, as pessoas vão querer saber disso, inevitavelmente. É uma coisa que move o público também. Mas eu acho legítimo. Sim. nós temos uma pergunta. Oi, gente, eu sou o Lucas. Eu faço graduação em design de produto na UENG. E eu tô desenvolvendo um TCC que trata sobre o discurso aplicado a produtos. específico produtos pra criança. E aí, eu queria saber sobre essa questão do discurso na internet. Como vocês veem, aconteceu um episódio há uns dias atrás que... a Anitta apresentou no Rock in Rio, né? E eu vi um comentário da Djamila Ribeiro e ela fala que a Anitta nunca tinha se posicionado como uma mulher realmente feminista. As pessoas que estavam assistindo, que gostavam muito do trabalho dela, que introduziram esse tema a ela. Ela nunca tinha falado a respeito. E aí, seguiram alguns casos, casos de Marielle, que aconteceu um bafafá gigantesco na internet. E aí, na apresentação do Rock in Rio dela, na última semana, ela coloca uma imagem da Frida Kahlo e vai vestida de Frida Kahlo pra apresentar isso. Então, gera muito essa discussão sobre como a pessoa que influencia de alguma forma na internet carrega esse discurso. Como vocês veem isso e, no seu caso, como você... Você já até falou um pouco, né? De como você se posiciona. Mas como entender essa questão do discurso na internet e o fato das pessoas quererem se identificar com isso toda hora? Eu acho que a Fernanda super deve entender, porque o fenômeno que estava sendo até discutido é, por exemplo, sei lá, o Itaú ou qualquer banco fazendo propagandas de Proud LGBT, só que são, no fundo, são companhias homofóbicas ou esse tipo de coisa. Eu acho que esse posicionamento é muitas vezes apropriado também pra ganhar... É comercializado, assim. E a publicidade é cruel, assim. Ela apropria menos e tem vergonha na cara, assim. Deixa eu também dar uma pergunta também. Débora, já te cobraram também que você se posicionasse? Já! Sempre me cobram, assim. Só que é... É aquela situação... Você que vai ficar respondendo os comentários, você que vai viver qualquer tipo de coisa, assim, e as pessoas... O problema é que as pessoas elas me ligam por pouca coisa. E aí você fica pensando, eu tinha tanta vontade de brigar por tantas coisas que eu acredito e que eu acho que são construtivos pras pessoas. Só que... É... Dói demais. É... Você tem que se matar por aquilo e você tem que ficar o resto da vida respondendo por aquilo. E... Eles cobram, assim. No que diz respeito à educação, eu sou militantíssima de que o Enem é cruel, de que é cruel você cobrar das pessoas serem boas em tudo. eu sou a primeira pessoa a atacar a pau no Enem apesar de viver viver disso. É... Mas outras coisas, assim, são coisas que eu me abstenho. Até porque eu vejo o pior nas pessoas, por exemplo, nas redes sociais, né? Onde as pessoas são culéias porque estão nessa máscara do anonimato. E eu penso... A pessoa, ela tá num buraco, né? Um buraco da... Ou da ignorância, ou do ódio, do rancor, de qualquer coisa. E eu penso... Às vezes, não sou eu que vou tirar esse buraco. Às vezes, não... Não é isso. E as pessoas, elas brigam, por exemplo, por eu ser vegetariana. Sabe o que muda na vida de qualquer pessoa? Então... Foi uma coisa que eu escolhi, sabe? Assim, as únicas coisas que eu realmente brigo na internet é questões feministas porque é o que me desrespeita e é o que eu sofro também. É questão de cotas, questão de... É... Do vegetarianismo, que é uma coisa que eu acredito também. Mas eu não mexo com o político tanto de gente que me cobre porque é uma questão histórica. Só que, assim... Só de falar de ditadura militar, eu já tive que desativar todos os comentários de falar de... As pessoas, ano passado, deu aquela treta, né? De gente falando que nazismo é de direito. Eu vivo essa treta desde 2015. Isso não é novidade pra mim. Então, assim... A gangue dos Olavo de Carvalho e tudo mais... Eu tenho preguiça dessa situação. Nós, historiadores, temos preguiça. Eu também tenho preguiça. A gente não respeita. Então... E também, da mesma forma que, sei lá, Castanhari, quando fez o programa do Guia Politicamente Incorreto. Nós, da Academia, não gostamos desse livro. Então... Eu prefiro me abster por falta de paciência, porque quando eu tiver uma assessoria que vai responder os comentários pra mim, aí eu me posiciono. Mas, por enquanto, quanto for hashtag assessor, hashtag ADM que for responder meus comentários, aí eu falo sobre isso. Mas, por enquanto... Acho que não. Até porque, pra não perder público, aquela coisa, né? Já tá difícil. Não vamos dificultar mais. Acho que, talvez, porque você tenha uma... de usar a expressão comunidade de interlocutores, comunidade epistêmica, que é muito específica. Ou seja, são só aqueles que hoje se preparam, os alunos estudantes de história, aqueles que se interessam, e que faz todo sentido você poder se comunicar com esse público dentro da linguagem que esse tema espera, de uma maneira bem sincera. quando teve a questão toda da Dilma que ela saiu do poder, muita gente generalmente explica o que está acontecendo, porque, realmente, a guerra nasceu dessas questões atuais. Só que eu não mexo nisso, porque se eu falar pra essa pessoa explicar Oi, João, a questão que está acontecendo é essa, essa e essa, vai ser ótimo pra ele. Mas, é grande demais pra fazer uma parcela boa, sem malícia, do público. É por isso, por exemplo, que eu escolhi não me manifestar. Tem mais uma última pergunta, pelo tempo que nós temos. Débora, você tem esse público bem específico, como a gente está falando, da educação e etc. E aí, no YouTube, eu não vejo tanto isso, mas na podosfera, digamos assim, você tem, tipo assim, um público gigantesco, tipo assim, de pessoas ligadas à academia, uma circulação muito grande de, tipo, pessoas como podcasters, enfim, nesse mundo ligado à academia. Eu queria saber se você tem contato com isso, se você tem algum interesse e se rola algum diálogo entre, sei lá, youtubers que trabalham com questões de educação, de história, etc., com a galera dos podcasts, que eu só conheço uma, que é a Sabrina Fernandes, e o canal dela é bem pequeno, né? Ah, a gente com o pessoal do podcast? Isso. Mais ou menos, assim, é mais, é, eu mesma não sou uma pessoa que ouço muito podcast, porque eu acho que o podcast ainda tem que crescer. Eu acho que é muito mais frequente as pessoas pegarem vídeo do YouTube e ouvirem do que ir lá no Spotify ou ouvir um podcast ou qualquer outra plataforma. Mas a gente da educação, a gente briga um bocado, na verdade, nós lá dentro do, da educação. Tem toda uma questão, porque isso aí é treta interna, mas é porque o YouTube Edu, que é a parte educativa do YouTube, que inclusive não me aceitou duas vezes lá dentro, é gerida pela Fundação Leman, que é do Jorge Paulo Leman, Ambev, problemas com a lei. É, e não pelo próprio YouTube. Então, assim, teve pessoas que gostam de vídeo de educação, tretas altíssimas, porque nerdologia, e eu, inclusive, também não fomos chamados para o evento ou para o Congresso Nacional de Educação da Internet. E, sei lá, a gente tem essas brigas internas e também o pessoal briga porque o YouTube que é voltado para o Enem virou uma panelinha dentro da educação, porque realmente é o que move dinheiro e é o que move público. Eu cresci, eu comecei a falar de Enem porque quando eu fiz Enem, em 2015, e eu cresci por causa disso. Foi o que trouxe mais gente para o meu canal, até porque eu acho que é muito legal da identificação. Igual a Fernanda estava falando, que as pessoas, elas confiam porque quando eu comecei a falar de Enem era porque eu estava estudando para o Enem e eu passei no Enem e eu mostrei as minhas nossas Enem e todo ano eu leio a minha redação, todo ano eu faço Enem e isso gera uma credibilidade e é porque você vê e você pensa, essa menina aí, ela está conseguindo e ela está indo bem e ela é igual a mim. Ela tem aula das 7 às 17 e ela tem que estudar em um curto período e ela consegue. Então, eu acho que essa questão da identificação é muito legal. mas em relação ao podcast, eu sou meio por fora. Mas... Eu acho legal, gosto bastante. Mas eu sou meio por fora. Os Estados Unidos é a gente que mais cresce. Sim. Aqui eu acho que vai chegar. É, eu também. Bom, acho que a gente vai chegando ao final dessa edição do Café Chat. Foi, para mim, também uma experiência enriquecedora que conheci um pouco mais da realidade de alguém que tem trabalhado isso do ponto de vista dos principais interlocutores da audiência, que são jovens que estudam história e que buscam esse conteúdo a partir da melhor forma como eles têm interagido hoje, que é a internet, que são os ambientes de internet. E, do outro lado, ouvir Fernanda que tem uma percepção como objeto de estudo, ou seja, como trabalhar essa questão dentro da academia e, ao mesmo tempo, perceber de que maneira o universo dos influenciadores digitais que não se confundem com o universo das celebridades, às vezes sim, dependendo da pessoa, da aplicação, do meio, mas que realmente acaba contribuindo para compreender questões que estão no campo da cultura, das mídias, da cultura digital, que também é algo relevante. O próprio MaxiB hoje faz com que seja um princípio no Brasil de educação, trabalho com as culturas digitais, no plural, e que faz de nós, acho que, responsáveis e, ao mesmo tempo, engajados nesse tema. eu queria dizer que falar da internet hoje, no direito, na filosofia, na ciência política, na economia, tem sido uma necessidade e eu acredito que a universidade tenha que desempenhar o maior engajamento a essas tarefas. É um chamado importante porque tecnologia e internet hoje se confundem com a nossa forma de ser, forma de agir, a forma de trabalhar, a forma de nos relacionar, a forma de nos comunicar, a forma de nos expressar. E talvez essa seja a principal provocação que as edições do Café e Chat têm dado à comunidade acadêmica que vem até a Faculdade de Direito e Ciências do Estado. Nós temos muita alegria de poder sediar essa atividade aqui como parte dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da graduação, da pós-graduação. Eu, não só, cada vez mais aprendo a coordenar esse trabalho, nem sempre estou presente, mas, na maioria, acompanho todas as edições também na formatação e dizer que hoje nós estamos lançando no Iris o livro Governança Global da Internet, Conflitos de Leis e Jurisdição, que é uma coleção de estudos que foram realizados pelos integrantes. Nós temos aqui a bela edição gráfica, a diagramação feita pelo Felipe e pelo André, a quem agradeço muito pelo trabalho e é um compromisso que nós temos também de que todo esse material esteja online, online, aberto, como todos os outros produtos que nós temos. Eu também gostaria de mostrar, se a internet estiver ligada aqui, Felipe, o livro Direito Internacional Privado e Fronteiras do Trabalho e Tecnologias, se vocês estiverem aí, está aí, está no Iris também, que é outro produto que vocês estiverem, desculpe improvisar aqui, mas como nós temos, eles também saíram do forno agora, a gente está conversando com o que é isso, vou tirar uma foto nesse relator. É, podemos, hein, Pedro. Vocês podem encontrar também todas as publicações feitas até hoje na página do Iris, esse foi o novo livro, nesse livro, esse livro realmente eu busquei explorar as questões que dizem respeito à governança da internet, tecnologias dentro do direito internacional, especialmente nas relações civis, que são as mais básicas dentro desse contexto, e o trabalho, porque o trabalho se alterou radicalmente nesse quadro. Dizer que nós sediaremos também entre os dias 24 e 25 de setembro, todos estão convidados, o terceiro seminário em governança das redes, que vem com o tema políticas, internet e sociedade. É a nossa terceira edição, muito trabalho esplêndido de todos os membros nesse percurso, e teremos também discussão de temas muito importantes como proteção de dados, privacidade, comunidades marginalizadas, inclusão digital, e esse é um outro projeto também para o qual eu gostaria de convidar todos a acompanharem, que é o projeto de práticas digitais inclusivas e comunidades marginalizadas na internet, que esse é um outro campo fundamental, já que no espectro da publicidade, da mídia, sempre determinadas comunidades são apropriadas como forma de exposição. Hoje, o grupo, por exemplo, dos LGBTs, que tem sido alvo da mídia para uma espécie de marketing positivo naquilo que eles fazem, mas continua sendo um marketing rosa, um pink money, só aqueles brancos, bonitos, engenheirados, que conseguem assumir a sua própria orientação sexual, saindo das famílias e dos campos, é que tem esse espaço, porque, enquanto isso, as comunidades realmente marginalizadas são aquelas que ali no interior estão submetidas à violência, à falta de acesso à educação e à própria exclusão. Então, esse é um ponto também muito importante em parceria com o Diverso, que é um grupo de extensão na universidade, muito importante, coordenado pelos professores Pedro Nicoli e Marcelo Gantos. E, nas redes sociais, para as próximas edições do Café e Chat, para a qual também vocês estão convidados. E aí fica o convite para que acompanhem o próximo semestre, começando com agosto. Então, mais aí o nosso agradecimento a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.